Esse católico limpinho, esse amor aí, paciente, ele aumenta a negligência e convida a fazer o mal. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose. Viva de Coriezo, Pério Coro, Maria, nesse dia 23 aqui de fevereiro de 2024. Hoje é dia de um grande santo e eu sou aqui, né, um fã aqui incondicional de São Policarpo de Esmirna. É muito bom sempre aqui, né, no Teose, eu contar a história de São Policarpo de Esmirna, porque ele, de fato, ele é um deboche, né. São Policarpo despreza o mundo, desprezou o mundo de uma forma que até no final da sua vida ele debochou. O evangelho de hoje passa muito bem com ele, que é Mateus no capítulo 5, versículos aqui de 20 a 22, 2, aonde fala, E o que lhe chamar louco será condenado ao fogo do inferno. Falando aqui, principalmente, que a nossa justiça tem que ser maior do que a dos fariseus, né, que não entrarão no reino dos céus, né, e que serão submetidos ao juízo do tribunal. Então fala, Mas existe uma ira, existe uma cólera, nós estamos falando de cólera, nós estamos falando de ira, e São Policarpo, ele era totalmente colérico, e São Policarpo, ele desprezou totalmente ali, principalmente, os seus algózes. No Pseudo Crisóstomo, diz o seguinte aqui, Aquele que encolerizasse sem motivo será culpável, sem motivo. Você se encolerizar com alguém, ter uma cólera com alguém sem motivo, será condenado. Aquele que se encolerizasse com motivo, não, pois se não existisse a ira, de nada valeria a doutrina, os tribunais não estariam constituídos, nem os crimes se castigariam. Existe, então, uma ira boa, existe uma cólera boa para o mal. Você tem que se encolerizar com o mal, desprezar, ser debochado com o mal. A história de São Policarpo é essa, São Policarpo, ele, bispo de Esmirna, ele fugiu várias vezes da morte, Mas, teve uma hora que ele, então, sabendo que chegaria a tua hora de morrer, e de dar a vida pela sua diocese, pelo seu bispado, ele, então, se entregou. Entregando, a sua sentença foi ser queimado na fogueira, o bispo ser queimado na fogueira. E São Policarpo, então, foi amarrado ali, como se fosse mesmo ali um porco, né, no rolete. E ele, então, começou ali, então, na fogueira, só que ele não se queimava, não queimava, e colocava mais lenha, e colocava mais lenha, e chegou uma hora que ele começou a debochar, e ele disse, então, para os seus algózes, ou, vocês poderiam aqui me virar, porque esse lado aqui já está tostado, esse lado já está queimado, mas não estava queimado coisíssima nenhuma. Eles viravam, São Policarpo de um lado, virava de outro, virava de um lado, virava de outro, virava de um lado, e São Policarpo, ele, aqui, ele não queimava, São Policarpo não queimava. E isso foi muito interessante, porque ele debochou, ele se encolarizou, ele tinha uma ira ali, que ele debochava daquela situação, depois ele foi decapitado, e aí, então, ele morreu. Continua, assim, então, aqui, o pseudo-crisóssimo, assim, peca aquele que não se ira quando há uma causa para tanto. Quando você não se, você não se, fica, quando você não fica indignado com o mal, quando você não fica indignado, e hoje, nós estamos vivendo uma dimensão de tanto catolicismo limpo, aqueles católicos limpinhos, que não pode fazer nada, nossa, o padre falou um palavrão, ai, meu Deus do céu, o padre se irou, ai, o padre, meu Deus do céu, não me li, ele xingou, não sei quem. Não, mas não pode se irar. Essa falsa concepção de amor, essa falsa concepção de paciência, esses católicos limpinhos, que você não pode se irar, você não pode encolarizar, você não pode reclamar quando uma coisa está contra o mal. Você tem que ser só na parcimônia. Você está sendo queimado, vivo, e você tem que deixar lá, ai, é isso mesmo, me queima, não. Você não pode combater, você não pode debochar, você não pode ridicularizar. São Policarpo ridicularizou os seus algozes, ridicularizou os seus algozes diante daquilo ali. Jesus tem uma outra dimensão, Jesus também ridicularizou, muitas das vezes na sua sentença, ele ridicularizou também quando Pilatos deu um tapa nele, quando Pilatos, não, quando ali o sacerdote deu um tapa em Jesus no cenédrio, o Senhor perguntou, por que tu me bates? Falei alguma coisa errada? Um deboche ali, em respeito ao mal ali, e Jesus, ele deu a vida, e ele foi até o final, dizendo para perdoar ali as pessoas. Mas o sentido do perdão não é aqui o sentido que você fica como se fosse um bobo, como é que você fosse, ficasse ali parado e as pessoas fazendo mal para você. Existe uma cólera boa, existe uma ira boa, principalmente para combater o mal, para combater aquilo que está errado. Continua aqui então, o pseudo-crisóstomo, a paciência imprudente, paciência imprudente, o amor imprudente, fomenta os vícios, aumenta a negligência. Esse católico limpinho, esse amor aí, paciente, ele aumenta a negligência e convida a fazer o mal, não só aos maus, como também aos bons, porque perverte os bons. esse catolicismo limpinho, que você não pode fazer nada, você não pode irar, você não pode ficar indignado com nada. Essa parcimônia nas questões da vida, nas questões ali, ai, deixa, ai, deixa, ai, não vamos entrar nessa não, ai, é assim mesmo, ai, eu não vou fazer nada não. Isso daí gera vícios e aqui perverte os bons. Isso daqui não é o evangelho. Pela intercessão de São Chabel de Mangluves, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.